É você, basicamente, acreditar que o seu desempenho depende apenas do quanto você estudou. Por mais que você estude aplicando o método correto, que você estude de uma forma correta, isso representa apenas 20% do seu sucesso. Como eu disse, é importante? Sim. Mas não é só isso. Existem outras coisas que vão influenciar na sua performance. E o que influencia na sua performance? A maneira como você lida com as emoções. Quando eu dei o exemplo para vocês, da minha colega, que ela não conseguia dar uma aula porque ela sentia medo. O que é o medo, pessoal? O medo é uma forma, é um mecanismo de defesa. Nós temos um sistema no nosso cérebro, um sistema neurológico, que ele é chamado de sistema de luta ou fuga, que é um preparo do nosso corpo para uma situação de perigo. Então, quando você sente medo, o medo significa que você está se sentindo ameaçado, de certa forma. E quando eu estou numa situação de ameaça, uma situação de perigo, automaticamente o meu corpo vai se preparar para essa situação como um mecanismo de defesa. Se eu estou em perigo, o que pode acontecer comigo? Eu posso me machucar. Só que pode ser um perigo real. Esse é um perigo real. Eu me machucar, é um animal me atacar, eu me ferir. Isso são perigos reais. E quando isso acontece, o meu corpo passa por todo um preparo. O coração acelera, a transpiração aumenta, a minha pupila dilata. Eu tenho toda uma alteração que está preparando o meu corpo para essa situação de perigo, como um mecanismo de sobrevivência, um instinto de sobrevivência. Se tem um animal feroz me atacando, o que eu vou fazer? Ou eu fujo desse animal, isso representa o medo. O medo é sempre estar associado à fuga. E quando eu vejo que não é possível eu fugir, eu tenho que enfrentar. E aí vem a raiva. Então, são dois sentimentos que estão associados às situações de perigo. Então, se você vai dar uma aula e você tem medo, você está se sentindo ameaçada. Talvez por uma insegurança, achando que aqueles alunos saibam mais que você. Ou tem uma banca de professores te avaliando e a insegurança de que aqueles professores saibam mais do que você. E aí começam os problemas. Por mais que você esteja preparado, é claro que estudar, se preparar, é uma forma de nós realmente termos segurança. Boa parte da nossa segurança, ela está associada também à prática. É claro que se eu não estudasse, eu não me preparasse, simplesmente eu for ir lá e fazer um concurso de qualquer jeito, as chances de eu não ser bem sucedida e da insegurança a vir é muito grande. Então, preparo também uma forma da gente atingir segurança. Só que muitas vezes nós estamos lá num concurso ou numa entrevista de emprego e nós estamos ali com pessoas que nós julgamos que sabem mais do que nós e isso nos faz nos sentir ameaçados. Só que essa ameaça, do ponto de vista biológico, é uma forma do nosso organismo reconhecer que nós estamos passando por algo que pode comprometer a nossa integridade física, algo que pode me machucar ou que pode até me levar à morte. Por isso a gente anciona os nossos instintos de sobrevivência. Só que nessa situação, numa entrevista de emprego, num concurso, o que você menos precisa é se sentir ameaçado. Porque quando você se sente ameaçado, você tem brancos de memória. E por que eu falo isso? A gente tem uma regiãozinha no nosso cérebro que ela é rica em receptores de cortisol. E o cortisol é um dos hormônios que é liberado quando nós estamos nessa situação de perigo, essa sensação de ameaça. E o cortisol, ele acaba inibindo essa região do nosso cérebro onde ficam as memórias. Então, sempre que você passa por uma situação de perigo, os brancos de memória são frequentes. E se você tem brancos de memória, como você vai conseguir dar o seu melhor? Então, sentir medo. Nós costumamos dizer que sentimentos negativos, de uma forma geral, é uma maneira do seu desempenho cair. Então, se você for fazer uma prova, se você for para uma entrevista de emprego, ou qualquer outra coisa que você está sendo avaliado e você está ali imerso de sentimentos negativos, como medo, raiva, ansiedade, a probabilidade do seu desempenho ser ruim é muito grande. Então, aqui são alguns pontos de atenção. Por isso que não adianta só estudar. Você pode saber todo o conteúdo. Você pode ter preparado a melhor aula do mundo. Você pode ter se preparado muito para uma entrevista de emprego. Mas, se você não souber controlar essas questões emocionais, alguém que nem sabe tanto assim vai melhor do que você. E por que eu falo isso? Não é fazendo uma comparação. Se você consegue gerenciar as suas emoções e se sentir bem num momento como esse de uma entrevista, ou seja lá o que for, de certa forma, você vai conseguir dar o seu melhor. Pode ser que o seu melhor não seja nem 10% do meu melhor. Mas, se você consegue gerenciar as suas emoções, você realmente vai conseguir dar o seu melhor. E uma outra pessoa que sabe muito mais do que você, mas que ela não tem um bom gerenciamento das emoções, ela não consegue mostrar o que ela sabe nesse momento. Faz sentido para vocês, pessoal? Se faz sentido digitar dois aí para mim no chat. Isso é um ponto que a gente tem que entender. E isso tem que ficar muito claro. Por isso que tem várias pessoas que passam a vida toda estudando para concurso e elas não são aprovadas, né? E elas falam, ah, eu preciso estudar mais. Não, nem sempre você precisa estudar mais. Nem sempre, tá? Por que eu falo nem sempre? Porque, às vezes, sim, pode ser que você não tem domínio daquele conteúdo, tá? Mas, nem sempre esse é o ponto. Saber gerenciar as emoções tem um impacto muito maior na sua performance. É claro que se você souber gerenciar as emoções e também se preparar do ponto de vista técnico, aí as chances de sucesso, elas são imensas. Mas tenham isso, tá? Esse é um erro clássico. Acreditar que é só estudar. Ah, eu não passei? Eu vou estudar mais. Eu vou estudar mais. Eu vou estudar mais. E aí você nunca trabalha aquilo que tanto te incomoda, tá? Eu não sei se esse é um problema, né? Se esse é um problema pra você. Mas, eu gostaria até de fazer uma provocação pra vocês. Se em algum momento você não teve a performance que você desejou, seja lá numa entrevista, num concurso que você fez, ou até numa prova, num trabalho da universidade, por exemplo, vamos considerar uma situação que a sua performance não foi a que você gostaria. Só que quando aquele momento passou, as respostas, você começou a ter clareza de coisas que você poderia ter falado, que você sabia e não conseguiu demonstrar naquele momento. Isso pode ser um grande indício de que o seu problema não está em conhecimento técnico. Se você fez uma prova e você não foi bem nessa prova, e quando você pega essa prova pra fazer em casa, você tem total domínio naquele conteúdo, você tem clareza das respostas, isso também pode ser um forte indício que o seu problema não está no conhecimento técnico, como está em questões emocionais, tá bom? Então...